Estou aqui com o Namastê, que veio aqui para Araras, para a casa dos meus pais, nos ajudar a fazer uma agrofloresta, porque a gente decidiu transformar o campo de futebol numa área de plantio e eu acredito muito na agrofloresta como uma forma de plantar organicamente, naturalmente e em harmonia com a natureza. Então não tinha outra opção que não fosse agrofloresta. E o Namastê sabe muito disso, então eu queria primeiro te agradecer, Namastê, por ter vindo e ter feito esse maravilhoso trabalho e perguntar para você o que é agrofloresta, na verdade para o pessoal que não sabe. Então fazer agrofloresta para mim é uma agricultura, uma agricultura agroflorestal. E agrofloresta para mim é você dar à planta um ambiente parecido com aquele que ela tem na natureza. Existe uma tecnologia, existe uma organização nas florestas, na natureza. E quando a gente vai ver as plantas, todas viram da natureza, no abacate, no México, é uma planta florestal. A laranja no Sudeste Asiático é uma planta do ambiente florestal. E ela está em meio a um organismo, em meio a um sistema. Se a gente tira essas plantas do sistema e plantas sozinhas, dá laranja, dá abacate. Mas você tem pragas, você tem que trazer muito adubo de fora. Então o que a gente busca fazer é tentar dar às plantas um ambiente parecido àquela que ela tem na natureza. Então o abacate, por exemplo, no México, tem plantas por cima, plantas por baixo. Essas plantas não estão só sombriando, estão ciclando nutrientes, gerando matéria orgânica, filtrando a luz. Ela está em meio a um ambiente. Então o que a gente busca fazer é isso, é dar um ambiente para as plantas parecido àquele que a planta tem na natureza. E quando a gente tira as florestas e planta monoculturas, a gente tem todos esses problemas que a gente vê. De enfraquecimento de solo, que você não tem ciclagem de nutrientes. Então essa é uma agricultura que gera a sua própria fertilidade através da matéria orgânica, da ciclagem de nutrientes. A gente está numa área que tem mais ou menos uns 2.000, 2.500 metros quadrados. E o Namastê pensou, sistematizou tudo que a gente ia plantar. Então fala um pouco desse design aqui. Bom, primeiro que eu acho muito emblemático isso aqui, um campo de futebol virar uma agrofloresta. E eu acho que faz todo sentido fazer uma agrofloresta. Muitas pessoas têm uma área pequena. E em uma monocultura você acaba aproveitando só 100%. Você planta café, então você aproveitou só um espaço. E aí na agrofloresta, no que a gente fez aqui, por exemplo, essa linha aqui tem café. E na mesma linha que tem café, que ele está plantado a mais ou menos um metro e meio, você tem mais o abacate, porque são plantas que vão ocupar extratos diferentes. Você tem o café que vai ficar mais embaixo, o abacate que vai ficar mais alto. Aí nas outras linhas, você tem cambucia e com açaí. O açaí fica mais alto, o cambucia fica mais baixo. Então a gente buscou juntar as plantas para que elas fiquem em extratos diferentes. Então dessa maneira dá para a gente aproveitar melhor a área. Dá para produzir mais no mesmo espaço. A gente consegue ter mais planta por área. E isso vai trazer um equilíbrio ambiental para as plantas muito importante. Como o café, que ele gosta de ter uma meia sombrinha, filtrar uma luz. Por exemplo, o cacau a gente sabe, o cacau está pleno sol da doença. Então o sistema dentro de um organismo, junto com outras plantas, ele costuma ter uma resistência maior. Isso resulta em mais produção também. Porque uma área que você ia ter só café, agora você tem café e abacate. Você tem café, abacate e noz pecan. Porque você está aproveitando verticalmente. A gente quando faz conta, tem vezes que a gente chega em 300%. Quando a gente estivesse aproveitando 300% aquele espaço. Porque você está aproveitando verticalmente os extratos. E isso muitas vezes choca a gente. Porque a gente está acostumado a querer as coisas separadas. A gente separa muitas coisas. É, o meu pai estava ali ensinando. Nossa, mas o que vocês plantaram? Eu estava explicando ali. Mas tudo isso não vai ficar muito condensado. Não vai... Eu falei, não, é assim mesmo. Então é uma nova lógica, né? Que você tem que ter um novo tipo de raciocínio. Sim. É, tem uma organização, né? E aí a gente fala, ah, mas vai brigar. O café vai brigar por nutrientes com abacate, né? Mas a gente vê que não. Que para cima vai estar em extratos diferentes. E para baixo também. As raízes vão estar em extratos diferentes. Aproveitando de nutrientes diferentes. E vão ter as trocas. Então, por exemplo, o urucum, ele se associa com micorrisas que disponibilizam fósforo. O engar consegue fixar nitrogênio. Então, quando você tem um sistema mais orgânico, em termos de organismo, né? Você tem um sistema mais equilibrado. Onde vai ter as suas próprias cicladas de nutrientes. Vai ter um sistema mais equilibrado, com menos doença. E a importância, que é algo que na agrofloresta a gente fala muito, da matéria orgânica. Acho que se a gente fizesse uma agricultura que só cobrisse o solo, só colocasse matéria orgânica no solo, isso já ia ser uma tremenda revolução. Porque a matéria orgânica tem várias funções. Aqui a gente usou cama de cavalo que trouxe de outra área. Então, a gente usou cama de cavalo em cima dos canteiros. Porque era uma área muito degradada, então a gente teve que trazer de fora. Tem áreas que a gente não precisa trazer de fora. A gente colocou cama de cavalo em cima do canteiro. A gente colocou madeira. A gente podou algumas árvores aqui em volta. Colocou madeira nos caminhos. Colocou tronco de bananeira. A gente colocou um pouco do que tinha, do que a gente achou. Mas é fundamental cobrir o solo. Depois que a gente aprende que é importante cobrir o solo, a gente não consegue mais fazer uma agricultura sem cobrir o solo. Então, a gente colocou no momento o que tinha, mas a gente também plantou coisas que vão gerar essa matéria orgânica para o futuro. Então, por exemplo, o ingar, o eucalipto. Alguns abacates a gente plantou para ficar podando, para gerar matéria orgânica também. Para que o próprio lugar consiga gerar a sua própria matéria orgânica. utilizar para alimentar os micro-organismos, minhocas, enfim, tudo que está ali no solo, para aquilo alimentar a planta que vai dar comida para a gente. Então, é o que você fala de algum agricultor que tem essa expressão. A gente planta para ter segurança alimentar e planta capim ou essas matérias orgânicas para a segurança alimentar da terra, do solo, né? Sim. Como diz um outro agricultor também, todo agricultor, ele também tem que ser um bom pecuarista. Antes de ele ser um bom plantador, ele tem que ser um bom pecuarista. Mas não é aquela pecuária clássica que a gente está acostumado da vaca, da cabra, do porco. É a pecuária da vida do solo, né? A minhoca, os micro-organismos, né? Que vão fixar nitrogênio, vão disponibilizar fósforo, né? Só que esse rebanho do solo, essa pecuária do solo, precisa de comida. Sim. E a comida é a bananeira, é o tronco, a poda das árvores, né? Isso que vai gerar comida para esses bichinhos fazer as interações que vão gerar fertilidade no solo, né? Como a minhóper, né? Que ela come a terra e ela entra ácida e sai alcalina, né? Entra ácida e sai alcalina. Então, ela come a matéria orgânica, incorpora no solo e ainda coliniza o solo, né? Só que todos esses bichinhos precisam de comida. Então, no fundo, o que a gente precisa fazer é o que a gente fez aqui, que é cobrir muito bem o solo, que os nutrientes vão se disponibilizando. Como o nitrogênio, que na agricultura usa... Não, hoje o insumo mais consumido no mundo é o nitrogênio. Sendo que a gente tem um arco de 70, quase 80% de nitrogênio. Então, você planta a planta, a planta nadando não acha nitrogênio, mas a gente tem que comprar nitrogênio para a planta. Nossa, é. Porque a gente não tem mecanismo de fazer isso. Porque o milho sozinho não faz isso. Só que na natureza, ninguém age sozinho, né? É um coletivo. Então, o milho não faz isso. Mas se você plantar o engar junto, o engar vai fazer isso e não só para ele. Ele vai compartilhar com o milho também, né? Sim. Então, a gente começa a olhar como a doutora, na primeira vez, sempre ensina, né? O solo não como um substrato, que você tem uma base e você coloca os nutrientes. O solo como um elemento vivo. Um elemento vivo que tem fósforo, tem potássio, tem nitrogênio no ar. Você tem tudo, né? Você só precisa de mecanismo de trabalhar isso. Acho que o trabalho que você faz, o trabalho que a gente vem fazendo, acho que é super complementar, né? A gente vê que os padrões de organismo, de sistema, é o mesmo, né? É. Eu trabalho muito com a culinária, a alimentação saudável, holística, que eu enxergo essa alimentação como uma maneira de... A gente está preservando a nossa saúde, mas também, obviamente, a gente preservar o solo, preservar, valorizar o trabalho dos agricultores e tudo mais. Então, a gente tem que enxergar a alimentação como algo muito mais sistêmico do que aquela comidinha que está chegando no nosso prato. E isso tem muito a ver também com o nosso organismo, né? Eu, outro dia, estava na toca com a Maridélia e ela estava cortando, por exemplo... A gente estava cortando bananeira para gerar biomassa para o solo e tudo mais. E aí, eu falei... É muito interessante essa questão da bananeira, porque hoje em dia a gente fala muito dos prebióticos, que são os alimentos para alimentar a nossa flora intestinal, as bactérias que vivem no nosso organismo. E a biomassa de banana verde é uma fonte riquíssima de prebióticos. Então, a bananeira dá a biomassa para a gente se alimentar, para alimentar as bactérias que estão aqui, que são fundamentais para a nossa saúde. E aí, olhando, né... Enfim, prestando atenção nessa questão da bananeira para alimentar o solo e tal, eu falei... Gente, do mesmo jeito que a gente precisa da banana verde no nosso organismo, o solo precisa também. Então, a gente... Acho que com a agrofloresta, a gente enxerga o nosso organismo como um micro-organismo nesse espaço maior, que é o organismo... A terra, assim... Tipo, a mãe terra é esse organismo gigante e a gente é uma réplica, uma mini-réplica disso, sabe? Que a gente precisa das mesmas coisas, assim... É muito interessante olhar a terra, né? Esse plantio, a agrofloresta, com essa conexão com o nosso corpo. São os padrões, né, velho? Que nem o nosso corpo, né? É um sistema também. É um sistema. O coração não é sozinho, o fígado não é sozinho. Exato, você fala muito disso. Não tá cooperando com o outro, né? E a agricultura que a gente vive hoje é uma agricultura de UTI, né? Porque a gente tem laranja sozinha, né? Mas a gente tem que combater muita praga, tem que externalizar a fertilidade. Sim. Eu gosto muito de citar o nosso corpo. Se a gente abre o corpo e tira o coração do organismo, separa o coração do sistema do organismo, como a gente fez com a laranja, que tirou a laranja da floresta que não foi sozinha, hoje o coração até vive... Ele vive fora do organismo. Ali ele vai viver, mas você tem que estar... Tem que ter todo um aparato. Tem que ter todo um aparato. Custa caro. Exatamente. Assim como a nossa agricultura custa caro. Pra gente, pro agricultor, né, que isso é muito ruim, a gente fica dependente de insumo, de defensivo e pro planeta, principalmente. Sim. Então acho que a agrofloresta é uma reconciliação, né? Tentar trazer as plantas de volta pro sistema orgânico em termos de organismo. Eu gosto muito da palavra agricultura orgânica, né, porque pra mim isso é agricultura orgânica, né? Exato. Que você tem as plantas dentro de um organismo. É, a gente não pode enxergar o café, né, como um café, um indivíduo. Não dá pra enxergar o ingá como um indivíduo, o brócolis como um indivíduo. Tá dentro de um sistema, do mesmo jeito que não dá pra gente, né, tá só enxergando o rim, por exemplo. E a forma como vocês também combatem, quer dizer, a gente agora, porque... Mas a forma como a gente, enfim, combate praga e tal, na agrofloresta, da mesma maneira como a gente, na alimentação mais holística, quer combater doenças, né? Às vezes o problema do rim não tá no rim. Às vezes vem de outro lugar. Então a gente tem que enxergar a raiz do problema. E aqui, quando você tem um sistema, de repente tem uma praga atacando a laranja, né, talvez o problema não seja a laranja. O problema tá em outro lugar, né? A gente vai realmente na raiz do problema. Então também é uma agricultura, digamos, preventiva, como eu enxergo essa alimentação mais integral. Acho que o maior combate à doença pra gente é a saúde. É como diz um agricultor, o Pedro Baiano, ele fala, a formiga, ela é como se fosse um mensageiro, né? E aí você tem duas opções. Ou você conversa com o mensageiro, ou você mata o mensageiro. Então buscar entender por que a formiga cortou aquele pé de laranja, né? Muitas vezes a gente talvez não colocou a nutrição certa, talvez não colocou o consórcio certo. Ela tá querendo mostrar alguma coisa pra gente, né? Sim. Então a gente entende... Eu acho que na agrofloresta tem muito isso, né? Talvez sejam novas formas de olhar várias coisas. Então as pragas... Como combater praga, né? Pra gente combater praga é dar saúde pra planta. Irrigação, né? Pra gente de nada vale ter um sistema muito bem feito de irrigação se não tiver um solo muito bem coberto, se não tiver a bananeira que vai molhar o solo, se não tiver as plantas que fazem essa função, né? Sim. É, exatamente o mesmo jeito de cuidar da saúde do nosso corpo. Eu espero que vocês tenham gostado. Também espero que tenham se interessado pela agrofloresta, essa tecnologia, que na verdade os indígenas já fazem há muitos anos. e foi sistematizado e, enfim, hoje pode ser também replicado mundialmente. Namastê faz esse trabalho maravilhoso pelo mundo inteiro. Vai pra África, enfim, Austrália, México. É uma pessoa incrível. Então, se você tem um espaço e quer também ter uma agrofloresta, chama Namastê. E siga a gente nas redes sociais. Bom, vocês já sabem. Namastê. Qual o seu Instagram? Namastê agroflorestal. Tem um site da Cooperafloresta, chama-se cooperafloresta.com. Cooperafloresta é uma cooperativa de agricultores agroforestais. E lá tem bastante livro. Tem um livro chamado Agroflorestal no Mundo de Facão Atratou. É um livro que sistematiza um pouco as experiências que a gente fez pelo Brasil. E é isso. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade.